Vejam pessoal, esse aqui é o vídeo teste do pack com duas células da Litocala misturado com duas células da Kimbo de 105 amperes. Ligamos aí numa motobomba e a gente vai observar. Primeiro a gente fez a teoria no canal principal e agora na prática a gente fez uma descarga aí de mais de 80%, acho que uns 82, 83 amperes desse banco. E vamos ver aí como foi o comportamento desse pack dessas células aqui misturadas da Litocala com a Kimbo. Nesse momento o banco está completamente carregado, as células até estão aí mais ou menos equilibradas, 3,53, 3,58, 3,54 e 3,57. 1 e 2 da Kimbo, 3 e 4 Litocala, vamos aí ao teste. E só lembrando, nesse momento aí a promoção dessas células da Litocala de 105 que dá 101, entraram novamente em promoção abaixo aí dos 300 reais por células com frete grátis, link na descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos testar aqui esse pack de LifePo4, duas de 105 amperes da Kimbo, duas de 105 da Litocala que só dá 101 e as da Kimbo da 109. A gente colocou a BMS aqui, o inversor de 12 volts para 220 na saída, vamos ligar uma motobomba aqui de uns 600 watts e vamos monitorar aí com quantos watts aí a gente utiliza fazendo a descarga até 2.8 volts. Vamos tentar puxar 80% aí desse pack e vamos mostrando aqui os resultados para vocês. Vou usar esse wattímetro aqui para poder a gente verificar quantos watts ele consumiu e também vamos observar aí a BMS ao longo desse teste aqui. Vamos ver o comportamento desse pack misto de duas Kimbo com duas Litocala. Vamos aí dar uma olhada, vamos ligar a bomba nessa tomada com o wattímetro e vamos verificar seu funcionamento aí, o seu consumo. Vamos aqui ligar a bomba e observar. Puxando aí 640 watts, zeramos aí, vamos ver esse consumo aqui, já está zerado, 0.01, puxando aí 49 amperes de um banco de 101, 105, 49 amperes, 600 watts. Vamos ver, deixa aí até drenar até fazer o corte. A gente aumentou aí o ponto de corte de 2,5 para 2.8 volts para tentar só consumir aí no máximo os 80%. E vamos olhar aí quantos watts a gente consegue usar desse banco de bateria. Vamos acompanhar mais um pouquinho aqui, pessoal. Agora, a gente já utilizou mais ou menos 520 watts hora ali em corrente alternada, saída do inversor. Aqui no banco de baterias ainda quase 60 amperes hora disponível. Ou seja, a gente ainda pode utilizar aí quase 40 para deixar aí uns 20 de carga remanescente para utilizar 80%. Vamos olhar a tensão das células aqui. A gente está com as células, uma com 3,23 volts, outra também com 3,23 volts. Essas são as duas da Kingbull. As da Litocala, uma com 3,2 e outra com 3,15. Ou seja, a quarta célula aqui da Litocala vai provavelmente dizer quando o banco vai entrar em proteção. Ela deve chegar em uma tensão aí de corte mais rápido. E aí uma célula chegando na tensão de corte, a BMS vai fazer o corte da carga. Vamos aguardar mais um pouquinho. A motobomba consome aí de 629 watts e mais ou menos 49 amperes do pack de baterias de 105 nominal. Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Vejam pessoal, já chegando aqui quase no final. Restando aí 24,7 amperes hora. Tensão da bateria aí. As Kingbull 3,19, 3,20. A Litocala 3,15, 3,1. Essa é a mais crítica. Bem próximo aí já utilizamos 76 amperes, 75 ponto alguma coisa. A 4 amperes de chegar nos 80% e uma célula crítica. Essa aqui. Só que tem uma observação que a gente vai ver depois disso aí, viu pessoal? É sobre o aquecimento nesse pino aqui. É justamente onde a gente faz aí a medição da tensão. Isso aqui pode estar influenciando esse aquecimento aqui na tensão da última célula. Próximo aqui ao terminal B3 que faz a leitura aí da última célula. B3 e B4 que faz aí a equiparação da última célula. Então pode alterar aqui essa leitura final. Depois a gente vai fazer um teste. Tentando resolver esse problema do aquecimento nesse terminal. Nos outros não estão tendo aquecimento. Só nesse último aqui é que está tendo aquecimento. Então isso pode alterar de alguma certa forma. Mas de todo jeito já usamos aí quase um quilowatt. Em corrente AC a gente já consumiu aí mais de 80% da carga e chegando aí em 80% da DC. Só que ali tem um fator de potência. Por isso que eu estou considerando essa leitura aqui da BMS. Mas a tensão do banco aí já baixou bem. 12.3 aqui no inversor. Mas na BMS 12.6. E 3.1 volts. Provavelmente a gente vai desligar já já. Porque eu programei para que quando chegasse aí em 3 volts por célula. No começo do vídeo talvez eu errei. Mas eu programei para quando chegasse em 3 volts por célula. No máximo 12 volts ele desligasse. Mas eu acho que chega a descarga de 80% antes disso. Já estamos aí com 78, alguma coisa. Vamos só esperar mais um pouquinho. Para chegar nos 20 amperes restantes. Pronto pessoal. Finalizando aí nosso teste. A gente chegou aí nos 20 amperes. Vamos desligar aqui. 20 amperes restantes do nosso banco. Chegamos aí. Agora quando a gente desligou a tensão sobe. Mas chegamos ao 3.1 volts da célula da Litocala. A quarta célula. As da Kingo sempre seguraram mais. E foi isso. A gente conseguiu chegar aí a mais de 80% de descarga. O banco está legal. Só que ele poderia ter um desempenho melhor. Mas por causa dessas células. Duas células da Litocala. Que a tensão cai mais rápido do que a da Kingo. A gente fica um pouquinho mais limitado. Mas esse é o teste prático. E no vatímetro AC a gente consumiu mais ou menos 990 watts AC. Vamos tentar fazer aí um cálculo. Para verificar se bate aí o consumo dos 80% aqui pela BMS. Com o consumo em watts na saída do investimento. E aí o nosso vídeo pessoal. Sobre os cálculos aí. Nosso banco. 101 amperes. Porque limita a célula de menor capacidade. Vezes 12.8 volts. Como a gente só pode usar 80% desse pack. Ou seja, 80 amperes hora vezes 2,8 volts. O que daria aí 1024 watts hora em corrente contínua. Em corrente alternada tem um fator de potência que eu não vou explicar agora. Mas ele é sempre menor o consumo do que em DC. Na verdade assim. A gente consome mais em DC. Para entregar um pouco menos em AC. Por causa da perda com o fator de potência. E pelo vídeo. A gente chegou aí na casa dos 80% de descarga. Um pouquinho mais. Um pouquinho menos. Utilizando aí na motobomba 990 watts hora. Bem próximo aí. Ou seja, 30 e poucos watts. Praticamente aí o fator de potência entre DC e AC. Tudo dentro dos cálculos. Tudo certinho.